Oi, meu nome é Melissa Pedrosa e esse é mais um vídeo do meu canal. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje eu vim trazer mais um vlog do meu dia pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Hoje é quinta-feira, dia 1º de setembro. Chegou setembro. Então eu vou fazer um vlog do meu dia. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal pra me ajudar a crescer aqui. Se você tiver gostado do vídeo, clique no gostei, mas não esquece por favor pra vocês. Então já clica pra vocês não esquecerem. Tá? Assiona o sininho de notificação pra toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês serem primeiros a receber. Então gente, já tô acordada já faz um tempinho já. E eu tomei banho agora. Né? Meu cabelo tá meio estranho. Eu tomei banho agora, então... Então, é... Eu vou arrumar... Tipo, vou temperar a mistura agora, tá? Porque hoje eu vou na feira. Tá bom? Então, eu vou já adiantar as coisas porque eu vou na feira. Bem na hora que eu almoço. Um e pouco. Então, eu vou ajeitar já antes pra quando eu chegar. Eu só... Meio que... Dá uma frutadinha na mistura e já era. Eu deixei meu feijãozinho aqui, ó. Mas eu coloquei muito feijão lá. Porque tava bem... Tá bem assim, ó. Mas eu esqueci que ele enche. E eu coloco um pouquinho de vinagre, gente, ó. Ele fica bem molinho já. Eu coloco vinagre porque ele fica mais branquinho e eu gosto. Aí eu vou colocar um pouquinho mais de água e já já eu vou lavar ele. Pra tirar os gases, né? Aí nós vamos comer isso aqui hoje. Pisteca. E a água daqui já tá fervendo. Vocês sabem, né? Pra quem é novo aqui, eu jogo água fervendo com vinagre em coisa de... Em coisa assim de... De porco e frango também, tá bom? Então, eu gosto de fazer isso pra mim é melhor. Então, eu me acostumei a fazer assim. Então, eu vou coisar aqui e vou temperar e vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Então, gente, agora eu vou... Aqui escorrer o feijão, tá? Eu uso esse escorredor aqui de macarrão mesmo. Ó, vou dar uma escorridinha aqui, gente. Eu não vou conseguir fazer pela mão. E uma curiosidade, gente, sobre mim. Eu espero juntar a loucinha pra me lavar, tá? Depois que eu vou colocar o feijão pra cozinhar aqui na panela de pressão, eu vou lavar essa loucinha aqui pra ficar limpinha a pia, tá? Não vou conseguir fazer isso aqui com a mão feia. Então, eu faço o que? Eu lavo bem ele pra sair todo o punho. Porque o feijão, gente, tem gás, tá? Então, eu tenho que lavar pra sair todo o punzinho dele. Mas ele fica pegando até as horas. Ó, pra escorrer aqui. Aí, gente, eu vou pegar o negocinho da geladeira. Ó. Ó, gente, eu peguei aqui no couro de bacon pra dar... Só pra deixar o caldo bem grosso. Eu só uso o mesmo, tá? Aí, eu vou colocar esse feijão aqui. Onde você vai, neguinha? Neguinha! Desce! Desce! Tchau, tchau. Olha como o feijão está bem bom, está vendo? Está bem clarinho, gente, olha que delicinha. Aí fica o caldinho do bacon, aqui do couro que eu coloquei também, está bem bom. Agora eu vou fazer o que? Eu vou colocar uma panela com alho e óleo para me temperar uma parte desse feijão. A outra parte eu vou congelar. Então, gente, na hora que eu cheguei na feira, meu celular descarregou tudo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu comprei, tá bom? Que eu não vou mostrar aqui na mesa. Porque, como eu falei, meu celular descarregou. Então, eu vim carregar e ele só veio carregar 100% agora. Então, eu vou mostrar para vocês. Ó, gente, para começar aqui eu peguei uma dúzia de limões. Só que eu já fiz um suco. Peguei uma dúzia de limão foi R$2. Eita, que eu vou derrubar o negócio. Aí eu peguei seis mangas por R$5. Nós pegamos uma penca de banana por R$5. E uma dúzia de laranja, que é o que tem aqui, tá? Foi R$2, gente, está muito barato. Bom, aí aqui eu peguei, eu completei meu potinho de limão pepper, que eu comprei lá na feira. Que o meu tinha acabado. O meu era da Swift. E o meu era mais verdinho. Esse daqui é meio amarelinho. Não sei se é a mesma coisa. E também peguei chimichurri, sem pimenta. Que tinha acabado. R$1,50. 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 Ó, eu peguei essas duas caixinhas de morango aqui. Duas por cinco. Tá? Aí aqui eu comprei esse monte de uva, que eu acho que foi R$6. Não, foi seis não. Foi R$4. É mais de meio quilo de uva. Aí eu deixei assim, gente. Eu acho melhor deixar assim. Eu sei que o correto é deixar tampado. Mas sei lá, eu não ia tampar também, né? Tá? Aí mais tarde eu vou comer de sobremesa de janta. Então, né? Um quilo de batata foi R$2. Peguei três mamões por R$3. Foi R$1 cada um. Peguei esse aqui por R$1,50 esse pacotinho de cenoura. E R$1,50 dois pipinhos. É, minha sogra também comprou, mas comprou alface, mas tá lá embaixo. Ela pegou repolho e pegou umas saladas pra ela. Um monte de salada e mexerica e tais. E também comprei um quilo de tomate. Achei muito, não tá nem fechando o pote. Aí, gente, tudo isso daqui deu R$50. O carrinho veio lotado. Aí que não deu pra gravar pra vocês, não. Agora já está de noite. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho a mini louça. Aqui pra lavar. Deixa eu te dar uma cena. Tá vendo? Não tem muita louça. Só tem prato e copo. Porque eu já lavei panela e lavei tudo. Antes de eu ir pra feira. Então, eu não tenho tanta coisa assim pra lavar. Então, eu vou lavar essa loucinha. Aí, eu vou fazer alguma coisa pra me comer. Não sei se eu faço um cozido ou alguma coisa pra me comer. E já vai dar nove horas, né? E é isso. Mas eu vou tomar banho antes. Então, eu vou lavar essa loucinha. Gente, só tem prato. Então, eu não vou gravar pra vocês. Porque vai ser tão rapidinho que não vai ter graça gravar. Então, gente. Já tinha chegado em casa essa hora, tá? De manhã, eu tinha ido ao banco pra resolver uns B.O. Que eu nem consegui resolver. Eu acordei esse dia nove horas, eu acho. Ia dar nove horas. Aí, eu subi no banco rapidinho. E cheguei. E era quase meio dia, gente. Pasme. Eu fiquei essa hora toda no banco pra resolver um problema. Só que eu nem tinha resolvido. Aí, eu tava com essa pilha de roupa que minha sogra tinha tirado pra mim do varal. Aí, eu tava dobrando tudo. Aí, mas me deu trabalho. Os cachorros não saem de cima das roupas. E o marido ali jogando videogame. E é essa barbaridade toda, gente. Eu tava bem ali, bem plena, conversando. Falando mais do que a boca, tá? Aí, nesse dia, gente. Hoje, eu vim fazer faxina. Tá bom? Aí, eu vou narrar essas partinhas pra vocês. Porque os vizinhos estavam escutando música alta. E pra não desmotivar o meu vídeo. Desmonetizar. É isso, né? No meu vídeo. Então, eu... Eu não posso gravar com música. Então, por isso que eu tô narrando agora pra vocês. Tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, gente. Eu amo assistir vídeo narrado. Sei que minha voz não tão linda assim, né? Mas vocês relevem. Tá bom? Então, eu vou lavando toda a louça. Eu também dei banho nos cachorros. E também lavei o banheiro. Limpei a casa toda. Mas não deu pra mostrar tudo no mesmo vídeo, tá, gente? Meu celular não tem muita memória. Então, o que eu pude gravar, eu gravei aí pra vocês. Agora, eu vou cortar as coisinhas de fazer a carne moída bem gostosa, tá? E eu amo, gente, pimentão. Aqui em casa, eu não gosto. Porque a gente gosta bastante. Aí, eu corto assim um pedacinho pequenininho de pimentão e meia cebola. Pra colocar na carne. Aí, eu vou fazer uma carlinha moída. E aí, eu já tô fazendo almoço. Já tinha terminado de limpar toda a casa. Bem, bem bonito. Já tava morta descansada, gente. Porque o banco da minha casa é bem, bem longe, sabe? Então, a gente adou pra caramba. Então, tava um monte de coisa. Mas eu fui fazer nosso almocinho. Então, ali tá as cebolas. A cebola e o pimentão. E eu também coloquei alho, tá? Aí, eu coloco ali uma talagada boa de azeite. Que eu amo fazer, gente, carne com azeite, tá? Só que o parte eu esqueci de acelerar. Mas eu vou mexendo assim, gente. E eu amo cozinhar com colher de pau. Vocês vão ver aí. E eu tenho... Gente, não reparem. Minhas panelas estão velhas, velhas, velhinhas demais. Eu tenho que trocar todas as panelas aqui de casa. Mas pra trocar, né? Eu tenho que estar trabalhando. Porque no momento eu estou desempregada. Então, não vai dar... Não vai estar dando pra trocar agora. Só que quando eu começar a trabalhar, vou comprar uns dois jogos novos de panela. Porque as minhas... Essas daí é da Tramontina. Mas eu comprei quando eu me casei. Já tem uns cinco anos, gente, suas panelas. Por isso que elas estão assim. E eu faço tudo nela, gente. Tudo que vocês não fazem. Por isso que elas estão bem velhinhas, assim. Aí eu coloquei... Essas vezes eu coloquei um pouco de alho. Deve ter uns três centímetros de alho. É que aqui em casa a gente descasca. E já tritura o alho. E coloca nos potinhos. Pra pôr na geladeira. Aí eu vou colocando tudo aí. Aí eu espero, Gina, calma. Uma tranquilidade tremenda, né? Aí, gente, enquanto a coisa estava ali. Eu fui ajudar a ajeitada no quarto. Quando eu vim, a cebola já estava meio querendo queimar. Mas eu cheguei a tempo. Aí eu coloquei, gente, deve ter uns 350 gramas de assém moído, tá? Eu mando moer assém ou patinho. É bem difícil eu mandar moer o patinho. Mas assim eu mando moer quase sempre. Então eu tinha 350 gramas. Aí eu fui temperando. Eu gosto, gente, de esperar a carne secar, tá? Então eu esperei ela, tipo, cozinhar toda a água, tá? Pra depois temperar. Então eu coloquei pimenta do reino, chimichurri. É sal, colorau. Páprica picante também. Tá bom? E eu vou colocando tudo, gente. Aí eu pego aí o coentro da geladeira e ponho também um pouquinho. Que eu amo. Eu amo demais. Aí eu coloco, gente. Tinha esse pouquinho de molho aí na geladeira. Tinha metade do frasquinho. Eu coloco também. E também deu um chorinho com água, tá? Porque eu sou legumes. É a batata e a cenoura. E a casa ficou assim, ó, limpinha. Mais ou menos, né? Ó. É porque, gente, já tá de noite, já. Tem essa loucinha pra lavar amanhã e essa loucinha aqui que eu lavei agora à noite, tá? Então foi isso. Então, gente, esse foi o vídeo, tá? Meio assim, improvisadinho, um pouquinho de cada dia, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiveram gostado, deixa aquele like pra me ajudar, tá? Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Compartilha com um amigo. E me siga lá no Instagram e no TikTok, arroba Letícia Pedrosa 20. Até o próximo vídeo. Tchau.